Olá! Novas regras para a prorrogação de benefícios por incapacidade temporária já estão em vigor. Antes de tudo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal A Voz do Bem de Itapiúna. Deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas também fiquem bem informadas. Não quer perder nenhuma notícia importante sobre o INSS e outros programas? Então junte-se ao nosso grupo no WhatsApp. É só clicar no link na descrição e ficar por dentro de tudo. As novas regras para o pedido de prorrogação de benefício por incapacidade temporária foram publicadas na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União. A portaria conjunta número 49, editada pelo INSS e pelo Ministério da Previdência, estabelece que segurados podem solicitar a prorrogação nos últimos 15 dias que antecedem a cessação do benefício. Conforme as novas diretrizes, se a avaliação médico-pericial for agendada em até 30 dias, ela ocorrerá na data de cessação administrativa. Caso a espera para avaliação seja superior a 30 dias, o benefício será prorrogado automaticamente por mais 30 dias, sem necessidade de agendamento imediato e uma nova data de fim será fixada. Se o segurado estiver apto para retornar ao trabalho antes da nova perícia, pode solicitar a cessação do benefício pelo aplicativo Meu INSS, portal online, pelo telefone 135 ou diretamente na agência da Previdência Social. As novas regras não se aplicam às unidades que participam do projeto piloto do novo benefício por incapacidade, que seguem as diretrizes anteriores. Além disso, há prorrogações realizadas entre 1º e 5 de julho, seguem as normas vigentes na época. Curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, A Voz do Bem de Itapiúna, para você ficar sempre bem informado com as boas notícias.